Eu acho que se ele tocou o vovô, se tocou o vovô, vai ter que ser colocado o canhão. Eu falei, eu falei, o pessoal tá pronto, vocês falaram, eu vou trazer o canhão que eu vou, vamos, desde que isso eu tenho a ideia de me colocar no canhão. A sua sorte que o caro já passou. Se não, você é uma ideia. Olha, você tá com o homem do canhão, com os dois coreógrafos, por favor, faça as vezes na casa. Salve, vem aqui, Salve, vem cá, vem cá. Salve, vem. Traz seus meninos aqui também, pra gente conversar. Olha, Salve. Aí, ó, esse de vermelho aqui é o cara do velho, mas vem pra cá, vamos conversar, vem aqui. Vamos começar do domêncio, então. A Maricá, a história do final. Olha as nossas caminhas aqui. Ah, tem que tirar, tem que tirar, chegaram, ganhão. E aí? Eu acho que o que foi um ano que eu gostaria de ter, e eu pergunto, na verdade, é um grande desafio, na verdade, é um momento de loucura isso, porque é muito difícil, porque é a primeira vez que eu fiz seis filmes na vida ali, há mais de 20 anos, voltando. Então, assim, pra gente, com muitos atentos, é bom, sem voz, porque, assim, era fatal. Tinha erro, não podia ter erro, nós tínhamos que ter uma muda perfeita, confiar muito no nosso direito de abrir, a escola inteira é uma grande, grande estrutura da gente, e, graças a Deus, eu acho que foi um bom resultado. Eu acho que foi um salto, no final, que não era esperado, mas, por respeito ao público, eu acho que eles mereceram. Então, todas as vezes, o público dele irou, gostou muito, e esse foi o grande momento do desfile, e a gente está tendo de novo aí o lançamento do canhão. Como você chama? Tchati Valencia. Tchati? Tchati Valencia. Tchati, você mora em Las Vegas, né? Sim. De onde você é, originalmente? De Chile. Chile, nosso vizinho aqui do Chile. Você trabalha com isso há quanto tempo? Eu estou junto com o canhão, fazendo o canhão há 26. 26 anos, né? Você faz em Las Vegas? Eu faço por tudo mundo. Eu fiz a vida com o canhão. Onde alguém quer que eu faça, você faz. Eu tenho dois canhão, gente. Então, tem... Agora, faz assim. Nunca te havia. Não. No seu show, você faz quantos tiros? Bom, normalmente eu só faço um, mas... Esse foi alguma coisa que... Nenhum outro canhão... Que eram cinco os previstos, certo? E aí, de repente, veio um cesto. E te pegou de surpresa. Isso foi uma surpresa. Não estava no nosso prazer. Não estava. Não, eu vou falar... Não, eu vou falar... O prêmio bom, né? Só dois. O prêmio bom, né? O prêmio bom, né? E agora, só pra gente terminar, então. Você fica ali enclosurado dentro daquele canhão. Como é que você sabe a hora que o tiro vem? Bom, eu sabe quando eu tiro vem, porque eu tenho dois caras além daquele canhão. E eu tenho outro tiro que ele fica fora e ele dá o comando. Então, tudo que eu tenho que fazer é... Aprezar e... Muito bom. Obrigado e parabéns pra vocês. Muito obrigado. Tá legal? Valeu. Foi o grande, grande estrela do desfile da Grande Rio. Muito legal. Foi lindo. O homem do canhão. Muito obrigado. Quem vem lá agora? Ô, Brilene, vem cá. Ih, amarelo, vamos ver. Quando ela chega, a gente pode chamar a Tatiana da Estrela? Por favor. A gente volta já, já. Vai lá, Tatiana. Pode me chamar, porque... Sabe quem tá do meu lado? O Charles Darwin. O Darwin, caçador da Grande Rio, que se deu bem nesse desfile. Olha por quem ele se encantou, o pássaro da noite. Tá aqui o Cleber Toledo, a Almarina do Ibargota, se deu bem. Ah, muito bem. Cuidei direitinho do pássaro, tenta ver o que queira. E esse pássaro não quis fugir também. Não, foi quietinho com a Tatiana. Não, mas foi ótimo. A gente amou a titular. Primeira vez. Primeiro desfile, estreia. Como é que foi? Ah, foi emocionante. Tudo aquilo que as pessoas falam? Acho que é muito mais. Não tem como descrever. É uma emoção única mesmo. Eu entro ali na avenida, vi aquela multidão. Ah, e o público tá ali, todo mundo sorrindo. É só energia boa, só energia positiva. É muita alegria. Impressionante. Impressionante. Um casal lindo aqui, enfeitando o desfile da Grande Rio. Fábio Júlio, disse aonde que você tá? Olha, Tatiana, eu tô aqui do lado, nos integrantes. Uma das horas mais divertidas e arrepiantes da Grande Rio. Os lobis-homens, quero saber o seguinte, tem lobis-homens lançado, hein? Os lobis-homens de Caxias são fortes. Quero saber o seguinte, Elisânia, como é que foi desfilar? Qual a fantasia foi um pesado? Pesada, quente, mas valhou a pena. Deu pra gente fazer uma opção muito bem. Uma avaliação sobre o desfile, como é que foi? Acho que a escola conseguiu levantar o público. E sábado estamos aí nas campeãs, a gente vai ir pro campeonato. Como foi o setor do Márcio, o que aconteceu com vocês? Setor 1, na hora que a gente entrou, levantou todo mundo. Esse é que é o lobis-homens. Vou liberar o pessoal daqui a pouco, é meia-noite. E a gente também pode virar lobis-homens, né? Como é que é isso? Muito legal, né? A gente que pode falar é o caminho, que é o carnavalesco, né, Tia? Frentinha, ó. Isso, agora eu tenho o microfone, mas a gente abre já, pula de informação, a técnica. Você é considerado um mini-gênio, um cara que vem por aí, vem pra quebrar. E acho que hoje você mostrou pra gente que, realmente, você tem um futuro brilhante aqui no Canadá do Rio. Eu estava muito ansioso pra ver o que você ia aprontar. O manicá não é fácil. Não é o negócio. Ah, o manicá, claro, já sei o que eu vou fazer, mas você conseguiu. Eu acho que, eu sempre falo que não existe medo ruim. Não existe como você desenvolver, não é medo de tentar estudar, analisar, pesquisar. Então, aí, fazer de coração. Qual foi o seu maior problema, senhor? Maricá, qual foi o lugar que você mais encrencou? Não, acho que não teve nenhum problema. Eu gostei, desde quando eu achei o fio condutor, que foi a Maísa, pra desenvolver todo o mesmo, aí eu acho que ela foi me guiando, levando tudo. De repente, apareceu. Era quase uma carta discografada. É, mas é, quando a gente fez o texto, pra todos os compositores, foi na hora que veio, veio na hora, assim, e falou assim, vamos fazer uma carta discografada pra apresentar para as pessoas, porque eu esperava que tivesse todos os sentimentos sobre o manicá. E, por isso, olhando agora tudo o que vocês passaram, qual foi o grande momento pra você? Eu acho que todos os momentos que eu vim, acho que eu escolhi um momento da escola pra mim, foi vindo uma parte que mais me sensibiliza, que é a parte da Nossa Senhora do Anácio. Como eu sou apaixonado pela aula dos baianos, eu fico que eles estão ensinando a gente, na frente da aula dos baianos, puxando muito com a dona Mariana, que era responsável da aula. Eu falei, eu pedi a permissão a ela, eu falei, eu venho hoje, esse ano, para a aula dos baianos. E a Marilene, que está aqui com a gente também, ela estava com um marcador de frequência cardíaca. Deu 73, a gente ficou tão decepcionado, a gente já jogou com 128, deu 73, mas estava com calma. Eu fiz a preparação mais grande pra ir, o caralho é ótimo. Eu fiz a preparação, a voz me manda, mas já estava com calma. Eu fiz a preparação mais grande pra ir, o caralho é ótimo. A Marilene, que está com calma. Foi perfeito? Ah, os torres do desculpa. Foi, eu fiz a manete. A medicada, você falou? É, a medicada é tudo o seguinte, porque o pregomito pode acontecer. Então, aí, eles já... Um calmantezinho. Ah, já. Agora tudo faz sentido. Obrigado e parabéns pra vocês, tá legal? Quem estava chamando, Fábio? Mas é o seguinte, Fátima, se você chamou o seu próximo convidado, o seu próximo convidado. Deixa eu mostrar aqui algumas mensagens que nós temos da galera pelas redes sociais. Vamos lá. Temos o Fala aí? Fala aí! Grande Rio, uma verdadeira intervenção artística nessa foca aí. Vinda! Valeu, Bete, obrigado pela participação. É, Carnaval do Rio, mais tempo do mundo, coisa de cinema. Deveria ganhar o Oscar. Valeu, Matias! Conta, Matias. O Matheus, Grande Rio, um miluxo é esse. Parabéns, está tudo muito lindo. Fala aí, Estrela. Coisa mais linda é a minha Grande Rio. Ana Furtado já foi rainha da bateria evocada de Mestre Cisa. Mestre Cisa mandando também o seu recado, não fala aí, Estrela. E na boca do povo, bolsas da Grande Rio encantam. Detalhe da carigrafia de Maísa em alegoria emociona a vância. A originalidade da comissão de frente é destaque, com aquela alegoria na ordem de 30 metros, não? Os ciris gigantes, a boca do povo. Valeu, galera, obrigado pela participação. Seguinte! Eu estou olhando para a direita aqui, tem um monte de convidados que me dá vontade de sair e atirar nos braços desses amigos que ele vai repetir nessa parada. Não, pode chamar, pode chamar, Lens. Vem para cá, Mestre Cisa, vem para cá, Aron. Ei, Mestre Cisa, vem para cá. Muito bom, Mestre Cisa, parabéns, viu? Dançou muita valsa, hein, Cris? Vem para cá também, Cris. Cristiano Toccoli também, 25 anos de Grande Rio. Nossa, você está chegadíssima. Que linda, de brilho do Magalume, dançaram valsa. Tiago, vai ter esse microfone lá. Isso, deixa eu ver onde eu vou ficar, aqui é melhor. Vem cá, Mestre. Pode chamar, a Tânia Moura também, pode? Tânia, Tânia, vem para cá. Oi, Tânia, Maísa. Olha, esse cabelo te deixou ainda mais parecido, hein? Nossa, ficou demais, tá? Que linda, ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Isso, isso, a Pânia não suou. Tá, tá suado. E aí, você teve que dançar valsa, então, no meio da apresentação. Nossa, nossa, a minha. Se eu tiver uma ideia aí, eu fazia uma valsa do Ray Picks. Eu tinha que solava na válvula, pra não ficar vazio. Com o sol vazio, eu botei pra dançar com a nossa colônia aqui, a nossa arde de bateria, foi muito bonito. Cristiane, você chegou aqui com os olhos marejados, emocionadíssima, como foi pra você? Ah, muito mais do que eu poderia ter sonhado. Que coisa linda, a realidade é sempre mais surpreendente. Foi demais, foi demais. Porque você ficou imaginando quanto tempo esse momento? Olha, minha mãe é que dizia que a vida passa em um segundo, né? Passou muito rápido, mas está guardado pra sempre no coração. Muito bom. Só pra gente manter a tradição, queria saber, hoje é dia de samba? Hoje é dia de grande livro, meu irmão. Diga, Luiz Roberto. Eu queria que você me pegasse a palavra, Tânia, porque a gente tem que... Já temos escola arrebentando na menina. A Maísa, a gente viu até na minissérie, ela era uma pessoa, você sabe falar, serena, né? Isso com o samba não tem muito a ver. Você teve que incorporar isso também, que se não é serena, te acenar mais devagar para as pessoas? Acho que sim, mas eu acho que eu tenho um pouco dessa serenidade, né? E a emoção tem muito grande. Minha família é toda. Imaginar a minha maizinha, pequena, me vendo, né? E vendo a história da avó na avenida, isso não tem preço. Vai estar nos nossos corações também, na memória pra sempre, da família toda. Maísa merece, a família merece, Jair merece. E ela representa muito pra música popular brasileira que ele está sempre viva. Sempre. Então, gente, essas são as histórias da Grande Rio. Parabéns pra todos vocês. Boa sorte na apuração. A gente vai abrir intervalo rápido. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Eu não vou botar a pílula porque o microfone fica muito tempo. Vamos lá, Cissa. Vamos lá, Cissa. Quero ver. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá, empocada. E daqui a pouco nós vamos de volta no Carnaval do Beleza. E daqui a pouco nós vamos de volta no Carnaval. Tchau.